bom então vamos lá que tá o carrinho tá desligado vou ligá-lo aqui pelo interruptor beleza eu não sei se quando a gente liga ele ele emite algum som acende alguma luz mas até o momento quando eu ligo aqui pelo interruptor ele não faz nada conectar aqui agora o que tem aqui que eu abro aplicativo space lei seleciona o carro modelo iw 500 selecionar agora escolhe o modo de controle escolher aí agora ele pede para eu apontar para o carrinho ele já tá ligado então é só dar start ó de start aqui e o carrinho nada ou seja ó aqui você pode ver pela câmera que que consegue captar o infravermelho né que é sinal que tá funcionando quer dizer nem um sinal de vida né agora eu pego ele aqui tá aceso aqui o o cabo desligo ele né conecto ele para carregar também não acende nada não sei se é se é o caso de acender mas nada acontece tá aí cara esse é o problema valeu